O filho ainda não tá preso, talvez vai em cana hoje. Ah, mas ele tem 85 anos. É o seguinte, não tem que levar em conta a idade do cara quando ele foi condenado. Tem que levar em conta a idade do cara quando ele cometeu o crime. Porque senão é uma maravilha. Pra quem tem bons advogados, pra quem tem imunidades, pra quem tem foro privilegiado, se comete um crime aos 25 anos, rouba um trilho. Olha que legal. Via fácil parado. Ei, maravilha. Ei, pé de breque. Pé de breque não pagou pedágio. Ficou preso não, sem parar. Puta que pariu. Aquele matrão, aquele...